Deixa eu marcar aqui quem entrou, Luan, não, Luan, não, Gabriel. Bom dia, Pedro. Bom dia. João, Pedro, Guilherme, Luan, Maria, Mariana. Maria, bom dia, Luan, Maria. Bom dia, professor. Bom dia, Guilherme. Guilherme, Pávolo. Bom dia. Rafael. Bom dia, tudo bem, Rafa? Tudo. Conseguiram fazer a tarefa, gente? Só fiquei em dúvida nenhuma, professora. Só? Eu vi que você mandou, Gabriel. O Guilherme também. Tá. Só estavam vocês na outra aula? Falta a Gabriela e o Matheus. Estavam na outra aula também? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá. Então, vamos lá. Não vou ficar esperando, porque senão depois a gente não consegue. E é bastantinho exercício para resolver, né? Então, nós temos que resolver exercícios da página 135 e... 134, 135 e 138. Sete, né? Vamos lá. Os primeiros exercícios ali eram bem simples, né, gente? Dizia assim. Exercício 1. Classifique, se possível, cada um dos paralelogramos em retângulo, quadrado ou losano. Use a régua e transferidor para medir os lados e os ângulos internos de cada um deles. Para que a gente deve usar a régua e transferidor? Para verificar se eles são o quadrado, retângulo ou losano. Então, no primeiro caso aqui, eu não tenho como fazer a medida, mas eu sei que esse paralelogramo, ele é um retângulo. Tá? Por quê? Porque ele tem os quatro ângulos de 90 graus. Ele também é um losango. Por quê? Porque ele tem os quatro lados de mesma medida. E ele também é um quadrado. Ok? O Luan perguntou se é a página 135. É a 135. Não, 134, Luan. Nossa, prof, meu livro não tem a página 133 nem a 134. Olha, que tal? Como assim, será? Tinha alguém chamando. Ou foi o Luan que mandou a mensagem? Eu mandei a mensagem. Ah, tá. É a página 134 até a 137, Luan. A 134 não tenho. Tá. Então, o primeiro aqui, retângulo, losango e quadrado. Lembrando que quando for as três coisas, vocês têm que classificar como as três, tá? E o segundo, aqui, observando, a gente percebe que não pode ser um retângulo nem um quadrado. Por quê? Porque esse ângulo aqui, ó, ele é menor que 90 graus. E esse aqui, ó, é maior que 90. Então, nesse caso, na letra B, essa minha imagem é um losango. Na letra C, nós temos aqui ângulos de 90 graus, tá? E lados opostos, com tamanhos iguais, mas os lados consecutivos têm tamanhos diferentes. Então, nesse caso, nós temos um retângulo. Certo? E esse último aqui, gente, é o quê? É um losango. Não é um losango. Por que que esse caso não é um losango? Não é losango, não é quadrado e nem é retângulo. Por quê? Porque pra ser losango, ele tem que ter os lados de mesma medida, Rafael. E nesse caso aqui, aqui, se vocês usaram a régua, aqui é 2,3 e aqui é 3 centímetros. Então, não é losango porque não tem os lados congruentes, ok? Então, nesse caso, a gente não tem nem retângulo, não é retângulo. Losango não é losango e nem quadrado. Isso aqui, a gente chama de um paralelogramo qualquer. Por quê? Porque ele é paralelo, tá? Tem os lados opostos paralelos. Então, é um paralelogramo qualquer. Mas como ele pediu pra gente classificar nessas três, então a gente não coloca assim como resposta. Não é nenhum nem outro, ok? Entenderam por quê? Entendeu, Rafa? Por que não é o losango? Sim, professor. Porque o losango tem que ter os quatro lados de mesma medida, ok? Posso mudar? Pode. A página 135. Algumas imagens podem confundir a nossa mente, fazendo-as parecer diferentes do que realmente são. Esse efeito é chamado ilusão de óptica. A figura abaixo é um exemplo desse efeito. Os contornos em azul que aparecem na figura são realmente quadrados? Use régua e transferidor para medir seus lados e seus ângulos internos. E aí, qual foi a resposta de vocês? São quadrados sim ou não? Não. Sim, professor. Não. Não? Quem falou que sim, quem falou que não? Eu falando que não e o Gabriel falou que sim. Tá? Gente, fazendo a medida com o nosso transferidor, todos os ângulos são de 90 graus. Tá? E também, todos os lados de cada um deles são iguais. Então, nesse caso, sim, todos eles são quadrados. Tá? Então, a resposta é sim. Vocês erraram, porque vocês não usaram régua e transferidor para fazer a medida. Tá? Número 3. O próximo. Oi. Se você olhar bem, não precisa nem da régua e do transferidor. É só olhando um quadrado por vez. Dá para enxergar. É que se você olhar todo o contexto, ele fica meio assim, na diagonal alguns, né? Ele fica torto. É, ele fica tortinho. Fica de revezgueio, vamos dizer. A figura desenhada... É por causa das duas no fundo, que dão uma energia biótica. Exatamente. A figura desenhada na malha quadriculada é composta por quadriláteros. Dos quadriláteros que compõem a figura, quantos podemos classificar como paralelogramos? Quantos paralelogramos nós temos aqui? Hã? Quem fez? Quantos paralelogramos? Cinco? O que são paralelogramos? São quadriláteros que têm os pares de lados opostos paralelos. Então, aqui nós temos um, dois, três. Certo? Ó, esse, esse e esse são paralelogramos. Retângulos. Nós temos aqui um retângulo, dois retângulos. O próximo. Oi? Esse do meio torto ali também não é um paralelogramo? Esse aqui? É. Olha o que você falou. Torto. Não, eu não tô dizendo dessas linhas tortas, eu tô dizendo das outras duas retas dele. Aqui é paralelo, só que pra ser paralelogramo tem que ter os dois pares de lados paralelos. Esse pares de lado é paralelo a esse? Não. Não é. Então, tem que ter os dois pares de lados paralelos. Ok? Então, nós temos somente três paralelogramos. Retângulo. Tem que ter formação de ângulo de 90 graus no seu interior. Então, a gente tem aqui quantos? Dois. Certo? Ó, aqui tem 90, aqui tem 90, aqui tem 90. Então, dois. Losango. Quantos losangos a gente tem? Um, dois. Aqui é um losango, aqui também é outro. E quantos quadrados? Apenas um quadrado, que é esse aqui, ó. Tá? Que tem todos os seus lados de mesma medida. Somente um. Certo? Ô, prof. O do meio ali é um quadrilátero, né? Oi? O do meio ali é um quadrilátero. O do meio ali, meu amor, é um quadrilátero chamado trapézio. Que é uma outra classificação que a gente tem dentro dos quadriláteros. Lembra? Aham. Posso mudar? Sim, pronto. Pode. Número 4. Cada item... Oi? Não, é que eu tinha mudado de página e não tinha visto. Cada item apresenta a medida de um dos ângulos internos de um paralelogramo. Calcule mentalmente a medida dos demais ângulos internos. Então, se nós temos um paralelogramo que tem um ângulo de 90, os outros ângulos vão ser igual a quanto, gente? 90 também? Todos de 90. Então, nós vamos ter 90, 90, 90 e 90, né? 4, 90. Por quê? Porque se aqui é 90, o ângulo da mesma base soma 180. Então, só pode ser quanto? 90. E o ângulo oposto, os ângulos opostos são iguais. Então, se é 90, aqui é 90. Então, como a base soma 180, então 90, o oposto dele também vai ser 90, tá? Então, se um ângulo de um quadrilátero for 90 graus, os outros vão ser... Se for paralelogramo, tá, gente? Tá dizendo ali que ele é paralelogramo. Então, não pode esquecer disso. É, vai ser tudo 90. 1 é 60, então o oposto vai ser quanto? 60. 60 para 180 falta quanto? 120. Então, o outro... Oi? Ah, não. 120. Então, o oposto desse de 120 vai ser quanto? 120. Tá? Então, eu tenho lá um... Vai ser isso aqui, vai ser o quê? Um losango, né? Vou tentar. Então, ó. Se aqui é 60, o contrário dele vai ser quanto? O oposto? 60. 60 para 180, que é a soma da mesma base, vai ser quanto? 120. Então, o oposto dele tem que ser 120. Certo? Assinale com um X os quadriláteros que são paralelogramos. Então, aqui, paralelogramos tem os lados paralelos, né? Lados opostos, paralelos. Então, aqui, se eu continuar, vai ser paralelo. E aqui, também. Então, esse aqui é um paralelogramo. Esse aqui, ó. Se eu continuar esse lado... E esse aqui vai chegar em um determinado ponto no espaço, que eles vão fazer o quê? Vão se cruzar. Então, esse não é paralelogramo. Aqui, então, tem um paralelogramo. E aqui, também, nós temos um paralelogramo. Então, é o A, o C e o D. Posso mudar? Tô ansiosa pra chegar no outro exercício, que é mais interessante. Classifique os paralelogramos em retângulo, quadrado e losango. O primeiro é o quê, gente? Losango. É um losango. Losango quadrado? Somente losango. Por quê? Porque, se vocês usaram o transferidor, vocês verificaram que esse ângulo aqui, ó, é igual a 70 graus. Eu medi aqui no meu pra ter certeza. E esse aqui vai ser 110. Então, não tem ângulo de 90 graus, não pode ser quadrado. Tá bom? Então, pra ser quadrado, tem que ter os lados iguais e ângulos internos todos iguais a 90 graus. O segundo aqui é um retângulo. Tem ângulos retos no seu interior. O terceiro aqui é o quê? É outro losango. Aqui também, gente, vai ser 65 graus. E aqui eu medi, tá? E aqui vai ser 115 graus. Por isso, não é quadrado. Então, é somente losango. E o último é um quê? É um quadrado, é um losango e é um retângulo. Então, é retângulo. É losango. E quadrado. Beleza? As três classificações. Agora, número 7. Determine a medida de cada ângulo interno dos paralelogramos a seguir. Então, vamos lá. O que nós sabemos de um paralelogramo? Que os seus lados opostos são paralelos. Que suas diagonais se cruzam no meio. Que a soma dos seus ângulos internos é igual a 360 graus. E que os ângulos opostos são congruentes. E os ângulos de uma mesma base somam 180 graus. E ainda, que um ângulo interno com o seu ângulo externo são suplementares. Ou seja, se aqui é 110, pra dar 180, aqui é quanto? 70. Aí, agora eu sei que o ângulo oposto a esse é congruente. Então, aqui também é 70. Eu sei que os ângulos de uma mesma base somam 180. Então, se aqui é 70, aqui vai ser quanto? 110. Se aqui, ó, também poderia usar isso. Não são paralelos? Então, se aqui é 110, essa parte de dentro é ângulo alterno com esse. Então, aqui também vai ser 110. Pronto. Descobrimos os nossos quatro ângulos ali. 70, 70, 110, e 110. Ok? Agora, nesse aqui. O que a gente sabe? Que os ângulos opostos são congruentes. Então, aqui, e que a soma deles é 360 graus, né? Da soma dos quatro anos. Só que se eu for por esse processo fazer a soma, eu vou ter duas incógnitas. Então, eu não vou conseguir chegar em resposta nenhuma. Vou chegar em uma função. Vou ter um valor aqui em função das minhas litros. Porém, não é isso que eu quero. Eu quero determinar o valor em quantidade. Então, nós vamos fazer o quê? Como os lados opostos são congruentes, nós vamos fazer essas igualdades. 8x menos 24 é igual a quem? É igual a 6x mais 12. E aqui eu tenho uma equaçãozinha. Letra para um lado, número para o outro. Então, 8x menos 6x, porque está somando bem para cá, subtraindo, é igual a 12. O 24 está subtraindo, vai para lá, adicionando. 24. Então, 8x menos 4, 6x dá 2x, que é igual a 12 mais 24, que é 36. Logo, eu não quero 2x. x vai ser igual a 36 dividido por 2x, vai ser igual a 18. Descobrimos o valor do x. Então, eu posso descobrir quem? O meu ângulo L e o meu ângulo J, que são iguais. Então, L é igual a J, que é igual, vou pegar qualquer uma das duas para substituir. Tanto faz. Não vai fazer diferença, tá? 6x 18 mais 12. Então, 6x 18, meu Deus, como a hora passa rápido. Deixa eu fazer a continha aqui para não se enrolar. 18x 6 vai dar 48, vai 4, dá 6, com 4, 10. 108. 108 mais 12. Quanto que é 108 mais 12? L é igual a J, que é igual, quanto que vai dar? 100 e 20. 20 graus. Descobri aqui, então, a medida do meu L e do meu J. Aí, determina a medida de cada ângulo interno. Gente, eu nem preciso descobrir o valor do Y para descobrir o valor do outro ângulo. Por quê? Porque se aqui é 120, esse ângulo com o ângulo da mesma base, o ângulo consecutivo, somam quanto? 180. Então, 180 menos 120 é quanto? 60. 60. Então, aqui é 60 e aqui é 60. Então, I é igual a K que é igual a 60 graus. Pronto, descobrimos todos os nossos ângulos internos desse quadro, desse paralelogramo. Viu que simples? Então, se eu descobrir um ângulo, eu descubro todos os outros. Tá? Estão copiando? Se eu descobrisse o Y aqui, ia ser exatamente a mesma coisa se descobriu o valor de Y. Porque eu vou colocar aí 5Y menos 20 igual a 3Y mais 12. Descobrindo o valor de Y, eu vou descobrir esse ângulo e depois descubro o outro. Ok? Pronto. Pode usar esse método também. Oi? Também dá pra fazer de pegar os 120 graus, daí você multiplicar ele por 2 por causa que é o L e o J, daí você vê qual o valor que tá faltando por 20 graus. Dividir por 2. Né? Também. Mas dá muito mais trabalho, hein, Gabriel? Posso mudar, então? Pode, professor. Número... Oh, continuando 7. Nesse caso aqui, eu vou fazer o quê? Como os ângulos opostos são iguais, esse ângulo aqui é igual a quanto, gente? Esse ângulo interno eu não tenho, eu não sei esse ângulo. Mas eu sei que a soma dele com o interno é igual a quanto? 180. Então, esse ângulo aqui vai ser igual a 180 graus menos 4x menos 5x. Eu já fiz o jogo de sinal aqui, tá? Porque ficaria menos, mais, mais, né? Então, eu já fiz o jogo de sinal. Então, vai ser 175 graus menos 4x. Então, esse é o valor desse ângulo interno. E eu sei que esse é igual a esse. Por que você não vai usar esse igual a esse? Porque se eu igualar esses dois valores, gente, vai dar zero, tá? Então, não dá pra usar esses dois valores aqui. se vocês tentarem, vocês vão ver o que eu tô falando. Então, eu vou igualar esse ângulo com aquele. Então, eu vou ter que 7x mais 10 graus é igual a 175 graus menos 4x. Letra pra um lado, número pro outro. Então, 7x mais 4x, tá menos, vem pra cá mais, é igual a 175, tá mais, vem pra cá, menos, menos 10 graus. Então, 7, 7 mais 4 dá quanto? Dá 11, certo? Dá 11x, vai ser igual a 175 menos 10, vai dar 165 graus. Então, x vai ser igual a 165 dividido por 11, 165 por 11, opa, não é preciso pôr o grau, mas é mania. Vai dar uma vez, que vai dar 11, vai sobrar 5, abaixo 5, dá por 5. Então, vai ser quanto? x vai ser igual a 15 graus. Descobrimos o x. Agora, nós vamos calcular o valor de cada ângulo. Então, vamos lá. Então, o e é igual a 5x menos 10. Então, o e vai ser igual a 5 vezes 15 menos 10. E vai ser igual 5 vezes 15 é 75 menos 10. Então, vai dar o e igual a 65 graus. Então, o nosso e aqui, deixa eu pegar a borracha cheia, vai borracha. Ô, prof, 115, não, 126. Exatamente, Rafael. Então, aqui é 65. Então, se aqui é 65, o g também é 65. Porque é oposto. Logo, o nosso f soma com o e 180. Então, o f vai ser 180 menos 65 que vai dar 115. Ô, senhor, 115. Assim, o nosso h é quanto também? 115? 115 graus. Pronto. Simples assim. Terminou no tempo, prof. Hã? Terminou no tempo. Posso terminar só esse último? Só falta esse? Bem rapidinho, tá? Eu juro que eu faço rapidinho. Então, aqui, ó, esse ângulo é igual a esse. U é igual a W, certo? E o W vai ser o quê, gente? 180 menos quem? Menos a parte externa dele, né? Porque os dois somam 180. Então, vai ser 180 menos 2x, 2 terços de x mais 12. Então, agora, nós podemos dizer que 3x menos 30 é igual a 180. já vou fazer o jogo de sinal, tá? Menos com mais? Menos 2 terços de x. Menos com mais? Menos 12. Agora, vamos reduzir. Letra para um lado, número para o outro. Então, vai lá, vai ficar 3x. Menos 2 terços de x, vem para cá, mais 2 terços de x. igual a 180 menos 12 vai sobrar 8, 6, 1. 168. Ó, tô juntando esses dois, ok? Então, dá 168. O 30 tá subtraindo no primeiro membro, ele vai para o segundo membro, adicionando. Então, mais 30. Oi? Eu tô um pouco bugado. Fala, o que que você tá bugado? Porque ali não é menos com menos, não é? Fica mais? Aonde menos com menos? O 180 e o 12. O 180 é positivo. Ah. Que sinal que tá antes do 180? Mais. Então, e o 12 é o quê? Negativo. Entendeu? Aham. Nesse caso aqui, gente, eu vou reduzir só o primeiro membro ao mesmo denominador. De que maneira? Porque eu tenho uma parte inteira e uma parte racionada, certo? Então, como que eu faço para transformar isso em um número, um, uma fração imprópria? Multiplica e soma, tá? Então, 3 vezes 3x, 9x. 9x mais 2x vai dar 11x sobre 3. Então, conserva o denominador, multiplica o denominador pela parte inteira e soma com a parte, com o numerador da minha parte fracionária. igual a 168 mais 30, 198. Agora, tá dividindo, passa pra lá, multiplicando. Então, 11x é igual a 3 vezes 198. Vou fazer na calculadora pra não segurar vocês. Vezes 3 vai dar 594. logo, x vai ser igual a 594 dividido por 11. Dividido por 11 vai dar 54 graus. Então, x é igual a 54 graus. Ok? Agora, a gente só vai substituir o valor de x onde a gente tem que determinar o valor do ângulo. Então, aqui vai ser, ficou apertadinho, né? O nosso ângulo U que é o mais fácil de calcular vai ser 3x menos 30. Então, vai ser U vai ser igual a 3 vezes 54 menos 30. Então, U vai ser igual aqui vai dar 12 vai 1, 15 com 1, 16. 162 menos 30. Então, o nosso ângulo U é igual a quanto? 132 graus. Se U é 132, W é quanto? 132, porque é o ângulo oposto, certo? Então, aqui também é 132. Se W é 132, x vai ser quanto, gente? O que falta para 180. De 132 para 180 falta quanto? 48. 48. Então, o x é 48 e x e y são opostos. é y aqui, v. V, né? E x e v são opostos. Então, o meu v também é 48 graus. Então, x é igual a v que é igual a 48 graus. Pronto. Resolvemos o nosso exercício. Ok? Tranquilo, gente? Conseguiram entender de onde saiu tudo isso? sim ou não? Sim ou não? Estão copiando? Posso mudar a página para dar tchau? Gabriel, copiou? Pessoal, vocês já saíram? Me abandonaram? Já saiu quase todo mundo, profe. Ah, pois é, estou falando, ninguém me responde. Tá. Então, gente, para vocês que ficaram, não vai ter tarefa, tá? Porque eu já resolvi a página 138 com vocês aquele outro dia, deixa eu só apagar aqui e vou ler a mensagem para vocês. Então, não vai ter tarefa para amanhã. Hoje você acha cansativo, porém mais tarde receberá a recompensa por todo esse tempo que passou estudando. Bons estudos para vocês, gente, até amanhã e bom intervalo. Beijo. Tchau, profe.